Ei, Dodô, me diga uma coisa. Se o patrão... ver esse pé de laranja, esse pé de acerola, sei que deixa ele estar aí, meu filho, eu estava trabalhando lá na outra chaca que ele mandou, e tu ficou aqui, tu não agou as plantas, não? Se ele ver isso aqui, meu Deus do céu! Ei! Você sabe que ontem eu não vi o pagamento? Foi ontem, foi ontem. Foi ontem o dia do pagamento. Caiu? Não! Vamos saber agora, vamos perguntar o patrão. Você chegou aí e não pagou nós? O homem está dormindo, porque ele estava viajando, porque ele não veio não, meu filho. Ele estava dormindo. Vamos acordar ele, vamos acordar ele, porque ele quer o nosso pagamento. Não quer saber de nada não, se ele está dormindo, se ele não está dormindo, não quer saber. Eu quero o meu pagamento, porque eu trabalhei, nós trabalhamos, porque ele não pagou logo nós quando chegou? Para depois ir dormir. Eu não gosto de acordar ninguém não, viu? Eu também não gosto não, mas ele eu vou acordar. Quer o jeito? Nós estamos sem nenhum centavo, Dodô. Tu tem algum dinheiro no bolo? Não não! Então, então vamos perturbar ele. Olha! Se eu falar tudo, o dinheiro que eu tinha era cinquenta centavos, parece que eu gastei por aí. Cinquenta centavos? Cinquenta centavos. Então eu tinha mais dinheiro do que eu, que eu não tenho nem dez. Tu é doido, não? O que tu acha? O que tu acha aí? O que eu acho é que eu vou acordar ele. Bora acordar ele, Dodô. Bora acordar ele. Bora acordar ele para ele saber se ele vai fazer o pagamento. Oi! Eu vou dizer um negócio a tua. Hum? Eu me disse que eu vou dizer um negócio. Hum? Tu deixa ele. Ele chegou que hora? Rapaz, Dodô. Ele chegou de madrugada, Dodô. Chegou de madrugada. Parece que era madrugada não. Madrugada não. Chegou... Será? Cinco horas da manhã. Eu sei que essa peste está aí. Vamos acordar ele agora. Hoje, meu. Por que ele não fez logo o pagamento? Oxi... Para sentar ele. Patrão? Está no sono pesado, viu, mano? Ei! Hoje é dia de pagamento. Patrão, não vai fazer o bom pagamento não, patrão. Que o senhor não fez ontem? Olha o roncado. Meu Deus do céu. Patrão? Ei! Ontem era o dia do pagamento. Não vai pagar nós não, patrão? Vamos deixar essa peste do rio. Patrão? 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 O senhor está esquecido que ontem era o dia do pagamento, patrão? Não, patrão. Ninguém tem nada a ver não. Paredão não. Ninguém tem nada a ver com isso aí não, patrão. Nós trabalhamos para o senhor. O senhor sabe que toda semana o senhor paga não, patrão. Nós temos nenhum centavo, patrão. Nós temos nenhum centavo, patrão. Já dormi! Dois safados. E o que você não paga logo? Tem uma balança. Olha aí! O que é isso aí? Olha aí! O senhor dormi! Dois safados. Dois filhos da... Dois safados. Dois safados. Dois safados. Dois safados. Tem um cru�休想 do rapaz. Vai para fora da manhã rapaz. As dois infelizes rapaz. Está tendo um sangue tão bom, muão. Está sonhando, está aí em fundo de uma baleia. Nadando no orçamento de um trato. Mas, rapaz, oi. Só para porque Ele fez isso para nós e não vai pagar nós voltou a dormir. ó, voltou a dormir. Vamos pegar as varas de azar, vamos pegar peixe aqui, vamos vender na rua. Vamos vender na rua. Você tem coragem? Seu... Quem tem mais coragem é eu. Bora, vamos agora. Pegar, vou pegar as varas. Não, deixa esse cão para lá. Será que ele não pagou dois? Vamos pegar os peixes do que nós vendemos. Minha, eita. É doido, é, mano? Ei, ei. Só... Sabe tudo? Tem esse pirarucu aí dentro aí. Ah, azar é dele. Você pode pegar o pirarucu? Ô, o bichão apareceu ali, Dodô. Apareceu, Dodô. Não tem nada a ver, não. Vamos ver se nós pega ele, Dodô. Ei, bicho. Ô, meu filho, olha aqui as varanas, tá, Dodô? Eita, minha nossa... Vamos vender, Dodô. Vamos vender, Dodô. O que tu acha aí? O que eu acho é que eu vou pegar as prédio do cu. Homem, homem, eu não sei não, bicho. Oi. Oi, o que eu boto, oi. Já que aquela peixe não pagou a nós... Hum. O que é que tu acha aí, hein? O que? Eu vou pegar aqui os peixes aqui, Dodô, para nós vendermos na rua. Hã? Para nós vendermos na rua. Eu estou liso, mano. É? E ele não fez o pagamento e voltou a dormir. Oxi. Foi. É, voltou a dormir. Então pronto, já dormi, vou pegar aqui uns peixes para me vender. Oxi. O que tu acha aí, hein? Porque eu acho que eu vou pegar aqui uns peixes aqui, já, já, em nome de Jesus. E tem que pegar, mas... Tu não sabe nem pescar, Dodô. Que pescar aí? Não sabe pescar, não? Não sabe, não. Você foi lá abusar comigo também, viu, rapaz? Não, é porque tu não sabe pescar, Dodô. Estou pronto. Não encosta a ponta da vara na água, não. Não. Como é que tu vai ver a linha correndo? E é? Ah! Meu filho, eu sou acostumado a pegar peixe, meu filho. Lá na cidade de Canizé, todos os meus pescar, não. Tu? Todo dia. Todo dia, você tem que botar o encarcado, meu filho. Como? Tu não dá razão, eu não, macho. Nós fomos atrás do nosso dinheiro, do nosso suor. E ele voltou para dormir, macho. É, tá bom. Então, vamos pegar os peixes para vender, macho. Meu rapaz, eu vou pegar aqui, não. Oxi. Ia pegando, viu, chão? Foi? Ia pegando. Homem, homem. Se eu pegar um peixe desse daqui, Dodô, eu vou vender por vinte reais. Por vinte reais. Vinte e quanto? Um preço excedente é vinte e quanto não, macho? Um carro, um tilápia. Oxi. Tilápia, mano. Não é o pilar do cu, não, macho. Hum. O marido, nós pegamos o pilar do cu dele, é... Oi? Ele dispensa nós da fazenda. Tu, boy, tu dentro de onde para cá, tu colocou a minha cabeça. Ontem e ontem, tu colocou a minha cabeça, entra nessa peixe desse carro dele aí. Não, agora, aí, aí, vei, você está mentindo, viu, vei? Que ele mandou... Que mentindo? Ele mandou eu ir lá para outra chaca, meu filho. Tu que foi atrás de mim ontem, tu está doida da cabeça, é? Está certo. Como é que tu vai botar culpa em mim? Tu pegou o carro do doutor, que tu é. O bando da laranja, você sabe para vir, né? Não, mas eu não dei culpa não, Dodô. Está certo. Não deu culpa não. Eu não mandei você pegar o carro dele. Não, não. Eu não mandei. Está entendendo? Aí, depois, você vai botar culpa eu? Não, senhor. Agora, ei, ei, ei. E você pegou o peixe aí, né? Não é que tu não bota a isca não, né? Como é que tu vai pegar o peixe sem isca, mano? Ei, nossa. Não bota a isca não, é? É só comer, né? Toda vez. Esses peixes são... Tomei, não dá ração a isso? Ei, não pode fazer zoada não, viu? Não que os peixes não ganhem. Que é? Ei, lixo. Não, não dá ração. Eu estou a... Você não vê que ele é miserável. Estão pescando e jogando o dozinho da água agora. Aí! Aí, seu babaca! Ha, ha! Aí, babacão! Por favor! Aí! Aí, ó! Tira! 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 Quer que eu ajude? É uma coisa boa! Vem! Vamos ajudar o patrão, doutor? Vambora! Estou bem para te sonar ainda, rapaz! Vem, patrão! Mas está fiou, patrão! Vem! Vem, patrão! Vem, patrão! Vou ajudar ele! Vai! Tu vai ajudar? Eu o quê? Vem para cá! Vem! Vem para cá! Uh-huh! Vem, mangá! Vem! Vem, mangá! Vem, mangá! Vem, mangá! Vem, mangá! Vacilou, hein! Dois sem vergonha, rapaz! Te ajuda! Vacilou, hein, patrão! Viu? Tu quer saber o que peixe é isso aqui dentro da água! Ai! Tu quer saber o que peixe é isso aqui dentro da água! Viu? Sim, não é sorrisal? Sorrisal! Sorrisal o quê, safado? Não é sorrisal não, patrão, hein? Veio que os peixões são nem saquei agora, hein? Ai! Ah, agora aí eu não sei, não! Riii! Agora aí eu não sei, não! Olha aí! Quer para junto, patrão! Será que eu pirar no cu? É! Tirar no cu! É! O que dá para o senhor, patrão? Os safados! Vem me pegar! Entrando dentro da água, doutor Maisinho! Mas não é para me puxar, não! Assunto da mesma feira que eu caio dentro! Chega! Não vamos jogar, não! Pega na mão, vem embaixo! Chega, chega, chega! Vem homem! Vem, safado! Vem de francinho! Espera que deixa eu pegar! Deixa que eu pego! Aí! Aí! Ah! Aí! Toma lá, patrão! Vai espaço de sono! Toma lá, manda desgraça! Sincerado! Toma espaço de sono, patrão! Olha! O nome do senhor ali para pagar o pagamento nosso! O pagamento do filho, ó! Madura! Vida boa! Sabo caí na lagoa! Sim! Dois safados! O sono passa, patrão! Viu? Viu? Dois trogados! Viu? É o peixinho aí, ó! Viu? Vamos jogar o peixinho! Toma aqui! Toma aqui! Toma aqui! Toma! Toma aqui! Ah! Carará! O povo é pesado! Safado! Ai! Ah! Tá as caras... Putuca, doutor! Putuca, doutor! Safado! Ô coisa borrada! Você me dava! Vem! Vem! Vem filho da perna! Agora as costas! Vem! Vem! Encontre aqui! Vem! Encontre aqui! Vem! Tá liso aí patrão! Bora! Tá liso aí patrão! Safado! Tá liso aí? Tá patrão! Vem! Um filho da peste! Eu sei! Eu sei! Eu estou me vendo! Vem! Vem! Eu estou me vendo! Vem! Vem! Acho que é bom bater! Vem! Ó! Vem! 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 Estou morto! Estou enxafado! Uma dessas peças! Ei! Vem! Vai! Estou na guarda! Apaga o pedo aqui! Vem! E eu! Eu estou no cegado aqui! Vai! Dá aí! Vem! 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 Tchau.